No Dia Internacional pelo Fim da Discriminação Racial, o Brasil comemora os 10 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com avanços e desafios pelas conquistas dos direitos. A reportagem é de Mara Kenup. A Sala Vila Lobos do Teatro Nacional de Brasília ficou lotada para a comemoração dos 10 anos da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Teve gente que veio a caráter. Sou de raiz matriz africana, então a gente tem que representar a nossa seita, né? Então tem que vir a caráter. A programação incluiu o lançamento do selo Luta contra a Discriminação Racial, uma parceria entre a empresa de correios e telégrafos e a CEPIR. O selo a gente sabe que tem uma importância muito grande no Brasil, divulga bultos históricos, datas históricas, o ano inteiro. E é importante que se inclua nessa forma de visibilidade a população negra. Ainda na cerimônia foi exibido um vídeo mostrando a luta dos negros e também as realizações do governo federal para a promoção da igualdade de raças. Em uma década, alguns importantes marcos legais. Foi criada a lei que estabeleceu o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino público. Criada também a política de saúde integral da população negra. O Estatuto da Igualdade Racial e no ano passado foi instituída a lei de cotas, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Para a ministra Luísa Bairros, a data de hoje é importante para comemorar os avanços. A criação da CEPIR representa um compromisso do governo brasileiro por se fazer dessa sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, com a abertura de oportunidades para todas as pessoas, independentemente do pertencimento racial. Homenagens também foram feitas às autoridades e artistas brasileiros que ajudaram na efetivação de políticas de igualdade. Os atores Lázaro Ramos e Zezé Barbosa receberam reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na televisão. É maravilhoso ser atriz, mas primeiramente eu sou negra. E vendo tudo, é muita luta, né? É muita batalha para ser respeitado. À tarde, uma conferência internacional abriu uma série de seis seminários que vão ocorrer até o mês de maio. Os encontros vão servir de preparação para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial prevista para o mês de novembro. Em um momento da cerimônia, a cantora Margarete Menezes surgiu no palco, embalando um canto que foi acompanhado pelo público. A CEPIR está promovendo uma campanha nas redes sociais pelos 10 anos de criação da Secretaria e também pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Qualquer pessoa pode participar enviando depoimentos, fotos ou vídeos por e-mail ou também pelo Twitter da CEPIR. A CEPIR